E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo mais uma dica, hoje um tutorial mostrando como configurar o seu celular Android ao Windows. Tem aqui uma opção que eu vou te mostrar, dá o like, se inscreve e ativa as notificações. Você pode então configurar o seu celular Android, você pode então configurar o seu celular Android e estar vinculado ao Windows. Você vai acessar aqui configurações, botões conectados, lembrando que tem bastante recurso interessante e vincular para o Windows. Vem aqui, ativa e ele vai te levar para essa página, onde você vai então ver aqui que você pode fazer chamadas, fotos, notificações, muito bom aqui, tem bastante recurso e entrar. E aqui nessa parte, faz o seu login, coloca aí os seus dados da conta de e-mail e entrar. Beleza? Dessa forma você faz aí a vinculação do celular Android com o celular com o Windows. Beleza pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.